Oi, eu sou Carmen Foro, vice-presidenta nacional da CUT. Sou trabalhadora rural, da agricultura familiar, do estado do Pará, do município de Garapé-Miri, do coração da Amazônia. Antes de conversar sobre previdência rural, eu gostaria de marcar que os trabalhadores e trabalhadoras rurais entraram no regime geral da previdência social em 1988, com a constituição da nossa Carta Magna, a Constituição Federal. É importante dizer o que justifica um trabalhador rural e uma trabalhadora rural se aposentar em idade diferente de um homem e de uma mulher urbana. De acordo com os dados do IPEA, quase 80% dos homens e mulheres do campo começam a trabalhar muito jovens. Os dados do IPEA é de 15 anos. A realidade é muito menos do que isso. Eu, por exemplo, quando era criança, muito pequena ia no paneiro do meu pai e da minha mãe para a roça. Portanto, os dados do IPEA têm garantias científicas, mas a realidade do campo é absurdamente diversa. É muito importante colocar isso. A segunda questão que justifica, além da idade, de início de trabalho, são as condições precarizadas de trabalho. Os homens e as mulheres do campo, por isso se justificou na Constituição, eles trabalham eminentemente de forma braçal, ao sol, na chuva, mexem com produtos, às vezes, agrotóxicos, têm atividades sazonais, têm uma condição de trabalho muito diferenciada do ponto de vista da precariedade em relação ao trabalho urbano, porque o trabalho urbano tem hora para começar, hora para terminar. Normalmente, no campo, isso nem sempre é uma realidade. Por isso, se justifica um homem do campo se aposentar com idade diferente de um homem urbano. Outra questão muito importante, as mulheres do campo. Nós nos aposentamos hoje cinco anos a menos do que um homem do campo. As justificativas, além das que eu já apresentei, que são muito similares de trabalho dos homens, é que as mulheres continuam tendo dupla ou tripla jornada de trabalho. No campo, isso ainda é mais complexo. Por que é mais complexo? Porque as mulheres do campo não têm hora para começar a trabalhar. Levam as crianças em seus colos, em seus transportes, para a roça, porque muitas vezes não têm nenhuma condição para deixar os seus filhos. Não é uma realidade ainda no campo brasileiro ter creches para as crianças ou educação infantil tão próxima das casas ou dos locais onde moram os homens e mulheres do campo. Portanto, por si só, as mulheres acabam tendo que misturar o aspecto produtivo de sua vida cotidiana com o aspecto reprodutivo de criar os filhos para garantir, obviamente, uma sociedade que tenha condições de produzir alimento para a cidade. Eu quero reforçar que é justo trabalhador e trabalhadora rural se aposentar antes do que trabalhador urbano, pelas razões das quais eu já expliquei aqui, das suas condições de trabalho. Mas queria marcar profundamente uma questão significativa que é a Constituição de 88. Ao pensar a Previdência Rural, a Constituição de 88 tinha objetivos claros. Um deles era diminuir o êxodo rural, era garantir com que as populações não ficassem, as cidades não estivessem cheias, as metrópoles não ficassem inchadas. E a outra era garantir com que o trabalhador ficasse no campo e produzisse alimentos para a cidade, para o campo e para a cidade. E nós conseguimos, eu acho que o resultado hoje é muito positivo desta estratégia, dessa importante conquista do povo brasileiro. Em 2005, a taxa de pobreza no meio rural era de 73%. Caiu em 2014 para 49%. Portanto, não tem como não explicar o quanto essa política é de sucesso, é exitosa, diminuir a pobreza no meio rural, garantiu com que, inclusive, a política da agricultura familiar fosse uma política muito importante. 70% da produção de alimento que chega na mesa do povo brasileiro vem da agricultura familiar. Então, essa política merece ser reforçada, reafirmada e não destruída. Por isso, nós vamos continuar fazendo a defesa da previdência rural como instrumento de dignidade no nosso país. Mais de 90% dos trabalhadores rurais recebem, de todos os benefícios aos quais têm direito, um salário mínimo. Aposentadoria e outros benefícios. São tudo com base a um salário mínimo. Então, nós já recebemos o mínimo, do mínimo, garantido constitucionalmente. O que aconteceria com os trabalhadores rurais se tivessem este salário mínimo desvinculado, na verdade, se tivessem sua aposentadoria ou o seu benefício desvinculado do salário mínimo? Uma tragédia, porque o salário mínimo já é o mínimo. Temos que imaginar que ele é muito básico, é um piso do mínimo para garantir a sobrevivência. Então, aconteceria, na minha opinião, uma tragédia, porque as condições de vida seriam menores, a condição de sua renda muito menor, de sua produção muito menor, a pobreza volta a se instalar de forma muito forte. Então, é uma tragédia para o campo a ideia de desvincular o benefício do salário mínimo. Se a reforma da Previdência for aprovada, a reforma do governo golpista e legítimo, será uma tragédia para o conjunto dos trabalhadores rurais. Homens vão se aposentar com 5 anos e mulheres com 10. Isto é absolutamente grave, porque a realidade do povo do campo, de quem vive no campo, de quem trabalha no campo, é uma realidade de expectativa de vida mais baixa do que na cidade, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, por si só, isso já impede qualquer possibilidade de aposentadoria no futuro, no meio rural brasileiro. Agora, mais grave do que isso, o governo golpista programa para com que os trabalhadores rurais paguem a Previdência de forma individualizada. A contribuição será por membros da família. Assim é a proposta do governo. Esta proposta não tem nenhum sentido, nem político e nem da realidade do campo brasileiro hoje. Olhe, pensem só que o Nordeste está com 6 anos de seca. Como uma família vai pagar Previdência de todos os membros da família, todos os meses. É absolutamente impossível. Então, não há uma leitura de realidade do que o governo está propondo para o Brasil. Há uma vontade de colocar os pobres em lugares que jamais se aposentarão e jamais terão condições de estarem no regime geral da Previdência, como disse anteriormente, muito importante para diminuir a taxa de pobreza no meio rural brasileiro. Por isso, a Previdência tem que ter o conceito de solidariedade, tem que ter o conceito de os que têm condições contribuírem com os que não têm. Isso é fundamental, isso faz parte de um conceito, um conceito da Constituição Federal brasileira. Quando pensou na seguridade social que tem tripé da saúde, Previdência e assistência. É para proteger, é para garantir, nas diversas fases da vida, proteção ao povo brasileiro. E a Previdência é fundamental e ela precisa e deve continuar sendo uma Previdência solidária. Como que impacta a reforma da Previdência no processo de desenvolvimento e distribuição de renda? Basta ver o papel e a importância que a Previdência tem e o prejuízo que terá, se não tiver. 28 milhões de aposentados recebem da Previdência renda e isso é significativo. Nos pequenos municípios do nosso país, 64% dos municípios, o que advém da Previdência é maior do que o fundo de participação do município. Move a economia local, a Previdência garante o funcionamento dessa economia nos pequenos municípios. Agora, o IPEA também demonstra e eu falava ainda há pouco de taxa de pobreza rural. Agora eu quero falar de desigualdade. A taxa de desigualdade caiu graças à Previdência social. FIM Obrigado.